Olá, internautas do Bocão News. Estamos aqui com o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Marcelo Nilo. Tudo bom, deputado? Tudo bem, Aparecido. Para mim, a alegria enorme estar aqui no Bocão News. Desejar um feliz ano novo, muita paz para todos nós que tenhamos um ano bem melhor que tivemos em 2016. Queria começar a nossa conversa aqui sabendo como é que está a sua avaliação sobre o ano legislativo de 2016, se tratando de aprovação de projetos, como foi esse ano de trabalhos para a Casa de Leis da Bahia. Olha, primeiro foi um ano muito difícil em termos de Brasil. Nós tivemos uma grave crise política que levou a grave crise econômica. Mas na Assembleia nós funcionamos dentro da normalidade. talvez tenha sido o ano que mais votamos projetos oriundos dos parlamentares. Votamos todos os projetos do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, do Estado e do Município. E votamos muitos projetos parlamentares, que nós tínhamos essa dificuldade. O deputado não gosta de votar projeto do colega, mas nós fizemos diversos acordos, chegamos a um denominador comum e votamos muitos projetos. Inclusive o governador nem sancionou, nem vetou e nós sancionamos muitos projetos de parlamentares que talvez tenha sido o ano que mais votamos projetos de interesse do parlamentar, do deputado estadual. E em relação à questão orçamentária, o orçamento previsto foi suficiente ou necessitou de suplementação para fechar as contas? Olha, Aparecido, foi a primeira vez, salvo engano, na história da Bahia, nós não pedimos suplementação. Em dezembro do ano passado, quando nós estávamos votando o orçamento de 2016, nós fizemos um acordo com o governador Rui Costa de ele repassar esse ano 31 milhões. Mas nós dispensamos, não recebemos nenhuma suplementação financeira e votamos tudo de interesse do governo e tivemos orçamento, talvez, nós somos a segunda assembleia mais econômica e mais austera do país, além de sermos a terceira mais transparente. Portanto, foi um ano sem suplementação. Nessa reta final agora de 2016, começou a esquentar a disputa pela presidência da Casa. O senhor já está no comando lá há 10 anos e tenta um sexto mandato. O senhor tem hoje apoio de petistas, de outros partidos da base aliada, e tem duas candidaturas, de Luiz Augusto e de Ângelo Coronel. Esses dois candidatos, eles meio que têm o discurso de que querem oxigenar o comando da Casa. Em 2016, quando o PT teve candidatura, o senhor inclusive apoiou o PT na época, tinha o discurso no grupo petista de oxigenar o poder na Bahia que vinha naquele histórico do carlismo. O senhor não acha que no comando do Legislativo da Bahia não está na hora também de oxigenar? 10 anos não é muito tempo no poder de um poder legislativo? Aparecido, na realidade, eu não gostaria de mais ser presidente. Eu acho que eu já tinha contribuído para o parlamento baiano, para a sociedade baiana, 10 anos à frente daquela casa. Mas vários parlamentares de diversos partidos, da oposição e do governo, acharam que nesse momento de crise, de grandes dificuldades, nós tínhamos de colocar uma pessoa experiente na presidência da Assembleia. Uma pessoa que tivesse relações institucionais com o poder legislativo, com o poder executivo, com o poder judiciário, com o Ministério Público. E também que tivesse relações com a própria imprensa. Então, nós sentimos naquele momento, seria uma covardia na nossa parte, não atender o apelo dos parlamentares. Então, diversos partidos estiveram conosco e pediram para que nós continuássemos presidente por mais de dois anos, para que nós concluíssemos o nosso projeto à frente da Assembleia. Você sabe que a Assembleia hoje é um poder independente e harmônico. O líder das oposições, Sando Regi, é um dos deputados mais fortes naquela casa. Nada passa sem uma negociação com a oposição. Todos os projetos do executivo foram aprovados com a participação da oposição, negociando, emendando, relatando. A casa passou realmente a ser a casa do povo. Nós recebemos todos os movimentos sociais da Bahia. Os negros, os homossexuais, as mulheres, os índios, os empresários, os servidores. Fizemos um poder independente. Além de estruturarmos a casa, fizemos 211 livros de personalidades que fizeram a história da Bahia. No mundo das artes, no mundo da cultura, no mundo empresarial, no mundo político. Portanto, a casa funcionou durante esses 10 anos dentro da sua normalidade. Então, os deputados acharam o seguinte, Presidente, nós temos de colocar nesse momento de crise, talvez seja a maior crise dos últimos anos, uma pessoa experiente, uma pessoa que tenha relações com os outros poderes. E essa pessoa, nesse momento, é melhor maçã do livro. Além do governador Rui Costa também ter me pedido para ser candidato mais uma vez, para que nós tivéssemos lá tranquilidade, não só na sua base, mas principalmente no poder legislativo da Bahia. Então, essas são as condições e os objetivos que nós norteamos para ser presidente da Assembleia Legislativa mais uma vez. O senhor disse que o governador pediu que o senhor se colocasse novamente, mas isso publicamente ainda não ficou explícito. Ele já disse que não é contra a reeleição sucessiva, como tem ocorrido e pode ocorrer novamente. Mas o senhor acredita que isso publicamente vai ocorrer, ou a interferência direta do governador nessa briga pela presidência? Olha, parecido você, que é um jornalista atuante, principalmente na área política, se o PT me apoia com seus 12 deputados, é porque o governador me apoia. É óbvio que o governador tem três candidatos da base, então ele procura chegar a um denominador comum. Mas o PT me apoia, eu não tenho a menor dúvida que o apoio do governador. O Jacques Wagner é um dos maiores incentivadores da minha candidatura. ele tem uma função pessoal que é contra a reeleição. Mas já que os deputados me querem, o governador Jacques Wagner, o ex-governador Jacques Wagner e o atual governador Rui Costa, podem ter certeza que eles me apoiam, porque se o PT, o PCdoB me apoia, é porque tem um apoio do governador Rui Costa. Ainda nessa corrida pela presidência da Assembleia, o grupo da oposição tende a caminhar de acordo com a orientação do prefeito Assemineto. Como é que está o diálogo com esse grupo ligado à oposição, capitaneado pelo prefeito Assemineto? Eu já estive com os deputados, ou individualmente, ou em grupo, pelo menos 30 vezes. Já almocei com o prefeito Assemineto, afinal de contas ele é o líder de 21 votos naquela casa. Eu conversei, mostrei o meu projeto, eu tenho uma relação boa com o prefeito Assemineto, nós somos adversários, mas nós nos respeitamos, nos tratamos com respeito. Conversei, almocei com o governador Rui Costa e jantei com o prefeito Assemineto e jantei com o governador Rui Costa. Então, eu tenho uma relação institucional. Há 15 dias atrás, o ex-ministro Jacques Wagner almoçou com o prefeito Assemineto, na ilha de Maré. Então, eu almoçar com o governador, com o prefeito Assemineto, é uma coisa normal. Afinal de contas, eu sou o presidente de todos. Eu sempre tratei o prefeito Assemineto com muito respeito. Sou adversário, tenho divergências políticas com ele, tenho divergências ideológicas. Agora, nós respeitamos, afinal de contas eu respeito o contraditório. Eu cheguei onde cheguei, aparecido, respeitando o contraditório. O deputado Anjo Coronel e o deputado Luiz Augusto têm todas as condições de ser presidente. São dois grandes deputados. Assidos, discursam, apresentam projetos, relatam projetos, emendam projetos. São dois grandes parlamentares, dois grandes concorrentes. Por isso que eu estou trabalhando muito para me releger presidente da Assembleia, porque os concorrentes são fortes, são dois partidos consolidados. Aliás, da base do governo, eu só não tenho apoio do PSD e do PP. Eu tenho de todos os outros partidos. Não como partido, mas como deputado. Porque, na realidade, quando eu sento, eu sento com os deputados. Eu converso com os deputados, mas eu converso com os seus líderes. Hoje, por exemplo, eu vou almoçar com o PCdoB. Já conversei com os deputados, posteriormente eu sento com a direção. Eu já conversei com os deputados do PSB, mas vou almoçar com a presidenta do partido, que é a senadora Lides da Mata. Então, eu estou conversando, eu acho que vou chegar no dia 1º de fevereiro, com mais de 45 votos. Oficialmente, eu acredito que eu vou chegar com 51. Mas, na hora do voto, se nós tivermos 45, eu me dou por satisfeito. Nesse cenário de arrumação de mobilizações para a disputa da presidência, o senhor anunciou a desistência de disputa majoritária em 2018. Saiu na imprensa que isso, o senhor atribuiu essa desistência a um complô entre dirigentes do PP e PSD, sendo do PP João Leão e do PSD Otto Alencar. O senhor tem alguma mágoa por isso? Ou ouve isso mesmo? Como foi que se deu essa desistência? Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de explicar. Eu nunca usei essa palavra complô. Não é de meu dicionário complô. O senador Otto Alencar e o vice-governador João Leão, ele tem todas as condições de fazer o presidente da Assembleia, de sugerir o candidato do seu partido. Não existe nenhuma mágoa, não existe nenhum recendimento. Eu acho que é um direito dos partidos lançarem os seus candidatos. O que eu disse é o seguinte. A decisão da majoritária vai ser em março de 2018. Eu quero ser senador, mas quando nós chegarmos em março de 2018, se por algum motivo, se eu não criasse condições objetivas de ser senador, o que é que eu vou ser? Eu não quero sair da vida pública. Eu não quero deixar de ser político. Se eu não for para a majoritária, eu vou ser deputado estadual novamente. Eu acho que eu já contribuiu com o parlamento. Então eu vou criar uma segunda alternativa, que é deputado federal. Porque o deputado federal você não constrói em seis meses. Eu tive 150 mil votos para deputado estadual, mas para deputado federal eu só tenho o meu voto. Então eu tenho que criar as condições para quando chegar em março de 2018, vou trabalhar para ser senador. Mas se por acaso não tivermos as condições objetivas, não criarmos as condições políticas, eu vou ser candidato a deputado federal. Eu já estou com a minha segunda opção, como a gente chama na agenda popular, engatilhada. Então eu quero criar condições de ter o senador na chapa de Rui Costa ou deputado federal. Porque eu não quero criar um empecilho, não quero ser um obstáculo para o governador Rui Costa. Existem duas vagas no Senado. Jaques Wagner é com certeza candidato a senador em uma dessas vagas. Só para uma vaga. Sabe quem que é essa vaga? O deputado Marcelo Nilo, o PSD do senador Otalencar, o PP do vice-governador João Leão, a senadora Líndice da Mata, o senador Walter Peiro e provavelmente o senador Roberto Muniz. Então nós teremos cinco ou seis candidatos para uma vaga só. Então eu tenho de criar uma segunda alternativa. Eu não posso ser candidato a deputado estadual, porque já estou no sétimo mandato. Não tem vaga no Tribunal de Contas do Estado nem do município, porque agora são 75 anos. Eu vou votar a ser deputado estadual? Eu acho que não tem mais sentido, depois do sétimo mandato aparecido, você voltar para ser parlamentar estadual. Então está na hora de eu contribuir com a política nacional. Então eu quero ser senador e ter como segunda opção o deputado federal. Porque deputado federal, eu tento fazer as negociações. Tem município, por exemplo, Iramaia, vota comigo para a estadual e vota para a federal com o Valmir Assunção. Ou ele vai votar comigo para a federal ou vai me dar o estadual para eu fazer uma permuta com outro parlamentar. Então eu tenho de ter alternativas. Eu não posso entrar, como eu entrei em 2014, querendo ser governador, não tive as condições políticas, voltei para ser deputado estadual. Ou seja, comecei novamente uma carreira que foi iniciada há 26 anos atrás. Então eu estou criando as condições para ter duas alternativas. Mas essa opção, essa segunda opção que o senhor já cria hoje, é por perceber ou visualizar que o caminho para o Senado vai ser mais difícil, vai ter dificuldades, por conta desse cenário de tantos concorrentes para essas duas vagas. É essa dificuldade que o senhor está visualizando agora ou o quê? Olha, Aparecido, veja bem. Agora, o deputado Ângelo Coronel e o deputado Luiz Augusto discursaram dizendo que vão se unir para me derrotar. Palavras deles, não as são minhas. Eu não disse em nenhum momento que exista um complô do PSD com o PP. O que eu disse é que o deputado Luiz Augusto, o deputado Ângelo Coronel, tomaram a decisão política e, segundo eles, falaram em nome dos seus partidos que vão unir contra o deputado Marcelo Nilo. Em 2018, se esses dois partidos novamente se unirem para participar da chapa, alguém vai sobrar. Então, se o governador Rui Costa achar que naquele momento é melhor fazer as negociações com outros partidos e deixar o meu PSL, que é o meu partido, com oito deputados estaduais, com diversos prefeitos fora, eu tenho que ter a segunda alternativa. Na política, você não pode ter uma única estrada. Você tem que ter duas, no mínimo. Eu quero ser governador. Todo mundo sabe que o meu sonho é ser governador. Eu sentei na cadeira cinco vezes como governador interino. Se, por acaso, eu não criei as condições, foi porque o povo da Bahia não quis. Aí eu fui para a alternativa de vice. Também não deu certo. Fui para a alternativa agora de senador. Se, por acaso, não der certo, eu tentei outra alternativa. Eu sou um político que chego na Assembleia às oito horas e saio às 22, 23 horas. Eu vivo à casa. Eu gosto de ser parlamentar. Agora, eu acho que eu já contribuí com o parlamento baiano. Eu não gostaria de ser presidente, como eu disse anteriormente. Mas as condições que os deputados fizeram, os apelos que os deputados fizeram, me levaram a refletir e aceitar o desafio. Ou seja, eu quero ser senador, mas eu tenho que ter outra alternativa. Você está aqui no Bocão News, certo? Mas você tem outras alternativas profissionais. Você está muito bem no Bocão News, mas por acaso amanhã, por qualquer motivo, você vai ter uma segunda opção hoje no jornal, ou numa TV, ou num site, ou numa revista. Mas as pessoas que vivem a política têm de viver com alternativas, porque quem decide é o povo. Mas quem coloca as candidaturas são os partidos. O meu PSL tem oito deputados estaduais. É a segunda maior bancada. Merece uma vaga na majoritária. Quem vai decidir é o governador Rui Costa ou Camilhão para o seu projeto político. O vice-governador João Leão diz que o governador Rui Costa pode convidar Marcelo Nelo para ser secretário de Estado. Isso arrumaria a sua vida, de alguma forma, nesse cenário aí de ouro em 2018? Não, eu não gostaria de ser secretário. Eu agradeço muito as palavras do deputado João Leão, que é meu amigo, meu parceiro, meu companheiro. Mas eu não quero ser secretário de Estado. Eu sou deputado e fui eleito pelo povo para ter o meu mandato de quatro anos. Eu não quero ser secretário de Estado. Apesar de ser uma honra ser secretário do governador Rui Costa, mas eu quero continuar deputado. Sou candidato a presidente, se por algum motivo os deputados acharem que o deputado Jorge Coronel reúne o deputado em algumas condições melhores naquele momento, eu vou votar para o parlamento, lá, discursando. Eu sou o único deputado na história da Bahia, com 16 anos na oposição, antes de ser presidente, o deputado que mais discursou na história da Bahia foi Marcelo Nelo. Eu estou também com saudade da tribuna. Agora, quem vai decidir são os pares. Eu estou convencido que eu terei, olha o que eu estou dizendo aqui hoje, Aparecido, pela força do Bucão News, que com certeza no dia 2 de fevereiro você vai ver e lembrar o que eu estou dizendo agora. Eu terei mais de 45 votos nas eleições. Quem foi eleito cinco vezes, quatro vezes, candidato único, conhece aquela casa. Eu conheço meus pares. Eu estou convencido que eu terei mais de 45 votos. Se tiver 44, para mim vai ser uma surpresa. O senhor sempre faz críticas ao modo de conduzir a política no governo do Estado, se referindo a Rui Costa, que é um bom gestor, mas na parte política deixa a desejar. A sua avaliação mudou nesse ano? Como foi que fez essa avaliação do governador? Aparecido, eu me sinto muito feliz de ter primeiro conversado com o governador diversas vezes, achando que ele devia dar prioridade à política. Depois fiz sugestões de público. E hoje eu diria que eu me sinto muito feliz porque ele começou a dedicar alguns meses mais à política. Eu diria que na gestão eu dou um 10 e na política eu dou quase um 10. Porque a partir de meados de junho, julho, antes das eleições municipais, ele começou a dedicar o seu tempo à política. O que ele me dizia é que a crise era enorme e que ele tinha de dar prioridade à gestão, tinha de dar prioridade à administração. Mas nesse momento ele tem realmente procurado exercer a sua força de governador eleito pelo povo da Bahia a mais atenção à política. Ele está quase tendo 10. Eu me sinto feliz porque, pelo cargo e pela maneira que eu exerço o meu papel de político, eu tive a coragem de fazer, não crítica, eu fiz sugestões, porque eu conversava com o mesmo. E ele não me atendia, eu ia de público, porque, afinal de contas, nós somos poderes independentes, somos harmônicos, cada um na sua área e cada um respeitando a sua força política. E o governador tem uma relação com ele, é muito grande. Só para você ter ideia, minha relação pessoal, eu passei domingo, agora faz oito dias, o dia todo lá em Ondina jogando baralho com o governador, de 8 da manhã até 10 da noite, jogando baralho, conversando. Ou seja, nós temos uma relação pessoal, familiar muito forte, mas eu tenho um apreço muito grande por ele. Ele é uma pessoa que, antes de ser governador, nós já tínhamos uma relação pessoal. Eu tenho uma admiração profunda pelo governador, mas ele sabe, quando eu sento na cadeira de presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, presidente do poder, eu exerço com muita dependência, com muita harmonia e, principalmente, com muita vontade de servir aquilo que eu acredito, servir o povo. Que você só deve ser político se você gostar de gente, você só deve ser político se você tiver noção que o seu papel é servir o próximo. Se você tiver essa noção, você pode ser político. E por isso que eu gosto de ser deputado, e gosto de ser presidente da Assembleia, e gosto, principalmente, de servir a Bahia. Ainda falando sobre essa estrutura administrativa, Rui Costa, o PSL tem, tecnicamente, a Secretaria de Administração Penitenciária, como se fosse uma cota do PSL. Nessa cogitada aí, eventual reforma administrativa de Rui Costa, tem se especulado que o PSL pode ter mais uma secretaria. Isso está sendo conversado com a articulação política dele, tem essa chance mesmo? Como é que está essa conversa? Olha, primeiro que eu diria o seguinte, eu acho que o PSL, como partido, merece mais uma secretaria. Essa secretaria de Penitenciária, que hoje é o secretário Néstor Duarte, foi um acerto pessoal do então candidato a governador do Estado, Marcelo Nilo, e o então candidato a governador do Estado, Rui Costa. Eu retirei minha candidatura e negociamos politicamente. E ele realmente cumpriu, nos dando a Embasa e a Secretaria de Ressocialização, que é a secretaria conhecida como Secretaria Penitenciária. Essa é a secretaria do deputado Marcelo Nilo. Como partido, como PSL, os deputados do PSL, nós somos a segunda maior bancada, somos oito, os deputados acham que nós merecemos mais uma secretaria. Qual seria essa outra secretaria? Vai ser a critério do governador. Eu acho que ele que é o governador, ele que sabe o time, sabe qual é a secretaria, deve oferecer a PSL. Se ele oferecer a secretaria X, nós vamos indicar um perfil X. Se ele oferecer a secretaria Y, nós vamos oferecer uma pessoa com perfil Y. Ou seja, ele que é o governador, ele que tem de dizer o que deve dar ao PSL. Agora, como presidente de um partido, como presidente da segunda maior bancada, eu acho que o PSL merece mais uma secretaria. Se tem partido que tem cinco deputados, tem duas secretarias, Então, nós que somos oito, não podemos ficar com uma. A política, você pleiteia fruto do seu peso político. E o peso do PSL no parlamento hoje, nós somos a segunda maior bancada. A primeira é do PT, que são, salvo engano, 12, e a segunda é do PSL, com oito. Nós somos a segunda maior bancada na Assembleia Legislativa, portanto, eu acho que nós merecemos mais uma secretaria. Uma secretaria, inclusive, de peso político. Porque a secretaria penitenciária não tem peso político nenhum. Você não tem nem como fazer um, como a gente chama na gíria popular, um favor político. Não tem. A penitenciária é para tomar conta de preso. Você não tem como fazer um a favor, um prefeito, fazer um calçamento, fazer um estádio, um posto de saúde, uma escola. Você não tem. Hoje, o que tem é construção de presídios, que politicamente até os prefeitos não querem que façam o presídio no seu município. Então, não tem como você fazer gestões políticas, parcerias políticas com os prefeitos. É você, na secretaria penitenciária. Então, nós estamos pleiteando, já dissemos isso ao governador e estamos aguardando a adição dele. Nessa reforma administrativa, na sua avaliação, quais seriam as áreas que deveriam ser mexidas? Olha, eu prefiro deixar o governador decidir. O governador, ele que conhece a área de gestão, ele que conhece a área administrativa, ele que foi eleito pelo povo. Eu sou apenas deputado estadual, ele é governador do estado. Ele que tem de dizer quais são as secretarias que devem mexer. As informações que nós temos, que até 15 de janeiro, ele vai fazer a sua reforma administrativa. Eu acho que todo fim de ano, você tem de fazer uma reforma administrativa. Porque você tem de mexer as peças que não estão sintonizadas com orientação governamental. Então, o governador é que sabe que são as peças que precisam ser mexidas, ser modificadas. A gente vai chegando aqui ao final da conversa, mas eu ainda queria saber do senhor uma... Não vou dizer que é boato, mas coisas de bastidores que circulam na Assembleia, de que o senhor tem hoje uma... é chamado, considerado líder de governo. Porque essas articulações chegam para o senhor, o senhor medir ali um possível conflito e tal. E isso meio que tira a função do líder Zé Neto. Não daria para deixar mais essa função com ele, deixar o líder trabalhar no seu posto? Como é que se dá esse jogo de cintura ali? Olha, primeiro, o líder Zé Neto é um grande companheiro, um grande líder. É um grande negociador. Isso é mais intriga da oposição. Eu exerço meu papel de presidente. Quando os dois líderes não chegam a acordo, compete o presidente fazer a arbitragem, fazer a negociação. Então, eu tenho um respeito muito grande pelo líder do governo Zé Neto. É que nós fazemos tudo combinado, como eu também faço com a oposição. Eu diria que a oposição nunca foi tão respeitada como é na nossa gestão. Sem querer falar mal do passado, porque são circunstâncias e épocas diferentes. Quando eu era deputado de oposição, eu nunca emendei um projeto, eu nunca relatei um projeto. Eu nunca aprovei um projeto, porque o sistema não permitia. Hoje, deputados de oposição relatam projetos, deputados de oposição aprovam projetos, deputados de oposição participam das negociações. O deputado Prisco, por exemplo, que é de oposição, já relatou diversos projetos que envolvem parlamentares, que envolvem militares, policiais. Então, isso é mais intriga. O deputado Zé Neto é um grande líder. Tanto negocio com o governo, como negocio com a oposição. Semana passada, por exemplo, eu recebi um telefonema da presidenta do Tribunal de Justiça do Desembarcadeiro Maio de Socorro, pedindo para aprovar um projeto antes do recesso. Eu conversei com a oposição, conversei com o governo. É que o governo tem uma sintonização mais próxima comigo do que a oposição. Então, quando eu converso com o deputado Zé Neto, ele já sabe o que eu penso e eu já sei o que ele pensa. Quando eu converso com o deputado Sandro Reggio, que foi um grande líder, a oposição é muito aguerrida e o governo tem uma base muito consolidada. Não existe isso, que existe cada um no seu galho, cada um na sua árvore. Agora, quando ele não chega a um acordo, pode ter certeza que eu exerço meu papel de negociador. E, salvo engano, eu diria quase todos os projetos, 99% dos projetos do Executivo foram negociados na casa. A oposição, por exemplo, fez poucas obstruções porque eles participavam das negociações. Então, eu diria que esse ano foi um ano difícil, mas um ano onde a casa exerceu seu papel parlamentar, ou seja, negociar para encontrar um denominador comum. Ok. A gente fica por aqui. Agradeço ao presidente aqui pelo bate-papo com a gente e até uma próxima.